Bem-vindos aos Dias Pro do Leroy Merlin, eu sou o Pedro, este é o Flávio e somos da Keracol. Hoje vamos falar com vocês sobre um produto nosso que é o H40 Gel. Mas antes de passarmos a falar do produto, queria-vos fazer uma breve introdução à empresa, à Keracol. A Keracol é uma empresa italiana que foi fundada em 1968 no norte de Itália e desde o início que tem o seu foco muito virado para a inovação, para a simplicidade de processos e para um produto desenhado para o aplicador, para ser fácil de utilização em obra. No início dos anos 2000 começámos uma nova transformação na empresa em que nos focámos na sustentabilidade ambiental, no bem-estar dos aplicadores e na saúde e qualidade do ar interior das habitações. Com isto, o nosso foco em investigação de matérias-primas, de materiais para os nossos produtos, foi por forma a conseguir a maior sustentabilidade dos nossos produtos. E neste processo, um dos caminhos que conseguimos foi encontrar produtos inovadores e que ao mesmo tempo respeitavam e eram melhores do ponto de vista ambiental no seu fabrico, na sua utilização e na sua eliminação em fase final de vida. E com isto surgiu a implementação de ligantes patenteados e próprios da Keracol, substituindo a utilização do cimento, que é um grande responsável por emissões de CO2 no seu fabrico, e também a eliminação de resinas sintéticas, passando a usar outro tipo de resinas próprias da Keracol e naturais. E com base nestas matérias-primas, então, nasceu um produto que é o nosso produto mais conhecido, que é o H40 gel, e que tem na sua composição a utilização de um gel ligante em detrimento do cimento, um gel ligante que é um ligante patenteado da Keracol, e também resinas não sintéticas. Esta tecnologia, que se chama Gel Technology, ou seja, que está baseada nestes ligantes e nestas resinas, são bastante diferentes daquilo que nos traziam. Felizmente, a natureza, ao tentarmos ser mais sustentáveis, trouxe-nos também estas soluções com melhores prestações, inclusive para o material, e o que é que ela nos traz logo de imediato para a preparação, até no produto. Ou seja, isto começa logo na própria preparação do produto, do H40 gel, e vai logo começar a ser muito diferente. Vai ser diferente porque permite-nos variar a quantidade de água por cada saco, ou seja, o aplicador vai ter a possibilidade, e quando se está a trabalhar em obra, nós vamos fazer o produto e amassar o produto com a tixotropia ou fluidez, ou seja, a consistência que nós desejamos para aquilo que estamos a fazer, se é no pavimento, se é na parede, e isso só é possível graças às resinas que nós usamos, que são de origem completamente diferente das sintéticas habituais, e dos ligantes. O nosso geoligante permite que o material não tenha retração, não tenha abatimento, e as resinas permitem uma coisa muito diferente, é que o nosso material não tem necessidade de repouso. Ou seja, isto do repouso é eu ter que misturar o material, esperar 5 minutos, ou 6, ou mais do que isso, para que tenham as resinas a capacidade de ficarem diluídas na água, e depois termos outra vez uma remestura, para que a mistura fique homogénea. A gel technology, aquilo que trouxe para o mundo dos adesivos, foi essa capacidade de amassar o produto e ser aplicado de imediato, sem tempo de espera. Desta forma, temos sempre a amassadura no ponto em que nós queremos. Esta variação e esta reologia de podermos amassar com a quantidade de água que nós desejamos, traz-nos também essa facilidade de trabalho, porque vamos adaptar àquilo que nós pretendemos fazer. Esta tecnologia também tem uma coisa diferente, que é como não tem retrações, e tem uma tecnologia que permite o produto não começar a curar de imediato. Ou seja, eu amasso o produto e ele não começa a secar de imediato. Quer dizer que eu posso ter até 6 horas de pot life, isto quer dizer que o amassado dentro do balvo pode durar até 6 horas, e dessa forma eu tenho muito tempo para gastar o adesivo, não sendo necessário amassar meio saco ou ter que gastar quantidades de forma muito rápida com o receio de que a cola fique densa ou fique inutilizada, tendo desperdício. O que é que isto me permite? Permite também não ter a obrigatoriedade ou não ter a necessidade de adicionar água após a sua mistura, porque desta forma nós só temos que fazer uma remestura, ou seja, se o material adensar só tenho que fazer uma remestura com a máquina que ela vai ficar com a consistência que tinha antes. Esta pot life, esta durabilidade dentro do balvo, depois ainda temos o tempo longo, aberto, quer dizer que o material depois de colocado na parede eu ainda tenho cerca de 20 minutos para poder colocar o cerâmico, sem que a cola esteja de imediato a fazer a cura. Isto quer dizer que quando nós colocamos a peça na parede ou no chão e estamos em contacto com a peça e temos que a ajustar e nivelá-la em função do que estamos a fazer, não vamos quebrar as ligações da cola e ela vai acompanhar aquilo que nós pretendemos para que a peça fique bem colocada. Isto também com o tempo de ajuste, ou seja, depois da peça estar aplicada, se eu tiver a necessidade de ainda reajustar a peça, com estes tempos alongados de trabalhabilidade, nós não necessitamos ou não temos o risco de ao mexer nas peças quebrar essas ligações que se foram formando ao longo do tempo porque os adesivos tradicionais entram de imediato em processo de cura. Desta forma, nós vamos ter uma aplicação e um tempo de trabalho muito mais alongado, vamos ter uma capacidade de colocar as peças da forma que nós queremos e desejamos, sem termos o risco do adesivo começar a perder performance ou prestações por tempos alongados de trabalho ou por uma demora desse trabalho. Dessa forma, nós vamos passar também aqui algumas situações do que é que isto melhora, o que é que isto nos traz de forma imediata para o aplicador e para o trabalho. Ou seja, e também explicar o que é que esta gel technology, o que é que é isto em questões práticas para o aplicador e para vocês que nos estão a ver percebam o que é que isto traz e o que é que isto inovou relativamente a todas as outras soluções que tínhamos no mercado, inclusive as da Queracol anterior à gel technology. Agora vamos explicar do ponto de vista de comportamento do produto propriamente dito, quais é que são essas diferenciações. As principais características que o H40 gel traz para cima da mesa de novidade são a sua tixotropia, ou seja, a sua capacidade de manter a forma, a sua fluidez, a sua facilidade de trabalhar provocando menos desgaste e menos cansaço na aplicação e também a capacidade de quando é aplicada uma peça de revestimento ela espalhar e fazer o efeito chamado de molhagem total da peça, ou seja, a cola ficar transferida e ficar aplicada na totalidade da peça formando o chamado leite contínuo em que temos o máximo de cola a ligar o suporte ao revestimento e aumentando assim as prestações da colagem. Com estas características o que nós fazemos no fundo é aumentar a segurança do trabalho em obra porque se nós eliminamos dificuldades ao aplicador no seu trabalho ele vai conseguir fazer o trabalho de forma melhor em condições muitas vezes difíceis de obra que não as de laboratório e ao garantir uma melhor execução em fase de obra estamos a garantir que o objetivo final é atingido e portanto o desempenho máximo é conseguido. Então nós preparámos com antecedência a nossa mistura e agora vamos perceber que a cola parece estar densa e o que nós vamos fazer é remisturar ou seja, vamos simular que nós já tínhamos feito a cola há algum tempo e que normalmente aquilo que faríamos em obra era juntar água aquilo que não se pode fazer porque vai fazer com que o adesivo que já começou a cristalizar e a curar vá perder as prestações com a gel technology da Keracol e no H40 gel basta remisturar e nós vamos ver neste exemplo que o material não vai escorrer e que agora depois de misturar vai ficar com uma fluidez completamente diferente. Então agora que fizemos a remistura nós vamos ver que a consistência do adesivo é completamente diferente e vamos perceber com o adesivo o que é que é isto da molhagem e da fluidez e ao mesmo tempo ter tixotropia e ser possível manter a forma. Um dos exemplos práticos que nós podemos fazer é que depois de fazer este corte na peça é possível verificar que após concluirmos o movimento ela vai estabilizar e não vai ter mais qualquer outro movimento ou seja o gel adesivo traz-nos esta tixotropia mantém a forma mas a fluidez porque ele vai ser muito fácil de espalhar. Desta forma vou juntar novamente o adesivo porque uma dessas características é a capacidade de manter a forma e não a bater e isso é possível não só agora que está fresco mas também quando está em processo de cura porque o geoligante que a Keracol usa na composição do H40 gel não tem retração nem tem abatimentos quer dizer que ao eliminarmos o cimento Portland quase na sua totalidade do H40 gel e da sua forma nós garantimos também que em obra quando estamos a fazer grandes formatos ou grandes aplicações ou grandes superfícies garantimos que no dia a seguir não vai haver abatimentos ou diferenças daquilo que nós deixamos ou seja as peças vão-se manter sempre no mesmo sítio isso é possível com um pequeno exemplo em que nós vamos colocar a peça vamos colocar um peso que neste caso tem 5 kg e é possível verificar de forma imediata que a peça não tem qualquer tipo de abatimento mantendo-se completamente estável não só quando está fresco mas também durante o seu processo de cura e isto é mais um exemplo em que explica bem o que é que é a fluidez e o que é que é a tixotropia outras das questões importantes é a molhagem ou seja a molhagem também nos dá essa segurança faz com que o adesivo quando nós estamos a colocar com a gel tecnologia quer dizer que há muito mais transferência de cola para a peça quando aplicamos mesmo em situações onde não aplicamos por dupla colagem como é possível verificar há uma transferência total do adesivo para o tardós da peça agora de forma muito simples vamos verificar ao fazer o espalhamento que é um gel adesivo é muito fluido e é muito fácil de espalhar mudando inclusive aqui a orientação dos sulcos usando esta peça de vidro vai ser possível verificar com um pequeno movimento e ligeiro nós temos o esmagamento total do adesivo demonstrando assim a fluidez e a facilidade de transferência e de molhagem da peça que inclusive quando estamos a tentar tirar a peça vai nos criar este efeito de molhagem total esta molhagem total que o Flávio refere no fundo é o que permite que nós consigamos garantir o máximo de área colada da peça ou seja o chamado leite contínuo em que temos um perfil de cola na totalidade ou seja há mais cola a segurar a peça e há maior segurança no trabalho realizado inclusive nós podemos verificar e aproveitando até a cola que está aqui que não só mantém a forma quando estamos a trabalhar num plano horizontal mas também a capacidade de nós termos o deslizamento vertical do um adesivo que é fácil de espalhar e que ao mesmo tempo vamos conseguir verificar de forma imediata que a peça não se vai mexer garantindo assim uma das características dos adesivos que é o deslizamento vertical nulo não havendo qualquer deslocamento e isto vai ser também uma garantia em obra que vai ser muito mais fácil e muito mais simples de fazer as aplicações inclusive nos planos verticais porque muitas das vezes não vamos necessitar da régua de arranque para fazer o início do trabalho ou até numa situação de pastilhas que são mais complicadas é muito mais fácil de acertar o trabalho conseguindo fazer estas pequenas amostras de exemplos práticos de obra em que este adesivo tem um comportamento bastante positivo importa também referir qual é que é o tipo de utilização o tipo de suportes em que ele é possível aplicar e o tipo de materiais que ele permite colar o H40 gel é um adesivo multiusos que permite vários tipos de suportes e vários tipos de vestimentos permite suportes desde rebocos betonilhas cimentícias peladuro sem qualquer necessidade de primário pavimentos em betão paredes em betão colocação de cerâmica sobre cerâmica antiga colocação em suportes como madeira metal ou PVC desde que com o primário e no interior e também permite a utilização de vários materiais como revestimento em suma é um adesivo que dá para praticamente todas as aplicações não há necessidade de em obra estar a olhar para um suporte e pensar que o outro adesivo é que eu poderia necessitar ou que tipo de revestimento é que eu posso fazer porque o gel adesivo o H40 gel dá inclusive para peças 3 por 1 e esta tecnologia é especialmente importante para esse tipo de aplicações porque se pensarmos em peças deste tamanho 3 metros por 1 e que depois vamos necessitar inclusive é de fazer essas aplicações com cunhas em que nós vamos ter que movimentar as peças porque vamos ter que as acertar esta plasticidade e esta facilidade de acompanhamento destes movimentos vai ser extremamente importante nestas situações porque nós quando aplicamos um adesivo numa peça tão grande e vamos passar para a segunda ou para a terceira nós vamos ter a necessidade ao longo do trabalho de ir fazendo pequenas correções e que normalmente até se usam as cunhas o que acontece com as cunhas é que nós colocamos a peça e ela de imediato vai tentar vai fazer subir a peça para se nivelar com as outras se nós tivermos a trabalhar com um adesivo tradicional isso pode acontecer que o adesivo já começou a curar e nós vamos partir essas ligações que já se estavam a criar por estarmos a puxar e essa performance vai ser interrompida ou vai ser fragilizada com o H40 gel como temos todo este tempo de trabalho e porque esta fórmula permite e tem essa plasticidade nós ao movimentarmos as peças nós vamos ver inclusive é que o adesivo vai ter a capacidade de acompanhar se nós pensarmos inclusive em réguas de 1 metro e 20 por 60 nós também vamos ter esse problema porque normalmente são peças que qualquer aplicador já passou por isto que elas não estão direitas elas vêm tortas e aquilo que nós vamos fazer quando estamos a fazer aplicações em espinho ou conforme o desenho que nós estamos a fazer vamos pressioná-las para elas ficarem direitas mas a peça por si própria vai voltar exatamente ao mesmo sítio e vai puxar pelo adesivo o H40 gel é mais uma garantia que isso não vai fragilizar a performance da colagem aproveitando inclusive este momento e que já que tivemos que fazer uma aplicação com uma peça na parede eu vou aproveitá-las para explicar outra dos métodos que é muito importante na dupla colagem ou seja nós devemos garantir uma dupla colagem sempre que usamos uma peça com um lado igual ou superior a 60 cm isto no caso da Kerakol sempre que uma peça tiver um lado igual ou superior a 60 cm é recomendável executar a dupla colagem há depois a dúvida de como é que nós devemos colocar o pente nestas peças cruzado no mesmo sentido na vertical na horizontal então o método correto de fazer este tipo de aplicação é nós fazermos o pente sempre no sentido mais curto da peça ou seja nesta peça que é uma peça de 60 por 30 aquilo que nós iríamos fazer era colocar ou o que vamos fazer é colocar a peça o pente neste sentido que é o mais curto qual é que é o objetivo da dupla colagem é garantir que nós vamos ter sempre quando estamos a fazer a aplicação um leite maciço e não havendo espaços vazios desta forma nós vimos muitas vezes fazer-se isto isto vai dificultar o nosso trabalho nós devemos colocar então sempre o adesivo no sentido mais curto da peça e isto porquê como vamos colocar uns cordões em cima um do outro se nós estamos a percorrer temos o lado mais curto quer dizer que o arco vai ficar preso aqui dentro vai ter um caminho muito mais curto para percorrer para sair e isso vai nos facilitar a nossa aplicação e vai inclusive fazer porque como temos os cordões no mesmo sentido vai fazer com que nós quando temos que esmagar a peça a cola fica mais ou fica esmagada muito mais facilmente então vai ser possível verificar depois desta aplicação temos uma molhagem total da peça facilitada porque aplicamos os cordões no sentido mais curto o que fez com que o ar saísse muito mais facilmente do interior da cola não provocando um efeito vácuo e dificultando essa colagem desta forma em termos de aplicações já abordámos aqui alguns dos aspectos mais importantes as colagens por pontos não são não são possíveis de executar porque nós não vamos ter a peça completamente colada e qualquer carga pontual vai fazer com que as peças partam não dando a durabilidade necessária toda esta segurança que o Pedro falou que eu já estive a falar vai-se garantir no tempo porque qualquer aplicador que usa um gel adesivo tem muito mais facilidade de o aplicar não tem tantos desperdícios e estas situações mais complicadas e mais complexas da obra vão estar sempre asseguradas por tudo isto que nós tivemos aqui a falar e desta forma nós vamos ter mais segurança e vamos ter muito mais durabilidade nos sistemas colados sem termos qualquer tipo de problema ou termos qualquer situação que seja mais desagradável depois nas aplicações outra das coisas importantes é que quando trabalhamos no exterior as juntas dos cerâmicos devem ser sempre aquelas que os fabricantes recomendam ou então como diz as normas de boa aplicação 4 a 5 milímetros no exterior porque qualquer peça que tenha uma coloração como esta depois estar ao sol vai aquecer bastante as juntas se não forem adequadas elas vão se empurrar umas às outras fazendo com que o sistema falhe muito mais cedo do que aquilo que deveria acontecer isso vai também fazer com que nós consigamos evitar os babamentos nas varandas que aconteçam eles podem vir a acontecer mas com este tipo de juntas vamos reduzir bastante o risco porque não vamos fissurar as juntas da automação que lá colocamos do ponto de vista e para concluir da aplicação o H40 gel é possível ser utilizado no interior no exterior em piscinas os suportes foram os que eu referi e os materiais praticamente todos os materiais sem limitações apenas casas de pedras instáveis ou coisas do género que se deverão usar outro tipo de adesivos pronto é isto desta forma estamos a falar do primeiro multi-usos ou seja de um adesivo verdadeiramente universal por toda esta segurança e esta facilidade permitiram-nos conseguir trabalhar graças à inovação da Queracol e ao desenvolvimento e à pesquisa das matérias-primas principalmente pela sua sustentabilidade que depois nos permitiram aumentar inclusive essas performance vamos ter um produto que nos vai garantir essas aplicações e essa segurança e que em obra por si só consegue fazer quase todas as aplicações 99% é feita com H40 gel como o Pedro disse grandes formatos gesso escartenado sem primário sobreposições no interior ou no exterior pedras naturais estáveis 3 metros por um para nós é indiferente é H40 gel temos que cumprir essas pequenas regras da dupla colagem e isso vai trazer resultados muito eficazes e duráveis no tempo graças a este tipo de tecnologia e a esta facilidade de aplicação pronto e com isto esperamos ter conseguido ser esclarecedores relativamente ao H40 gel e às suas capacidades e características obrigado pela atenção obrigado ao Leroy Merlin e felicidades no dia do próprio obrigado ao Leroy Merlin Legenda Adriana Zanotto